Elaboramos uma minuta, um projeto de lei, que acabou sendo uma medida provisória, que é a MP 759, que você mencionou, que procurou, de uma certa forma, ser um novo marco legal no país, procurando o que? Destravar, desburocratizar, agilizar e simplificar os procedimentos da regularização, trazendo ferramentas novas aos municípios, para que os municípios possam, de uma certa forma, agir mais rapidamente e fazer a regularização fundiária. Ou seja, o ponto final da regularização é você titular aquele ocupante, aquele morador, que hoje ele mora numa casa que não é dele, ele vai passar a receber um título de propriedade daquela casa, uma segurança jurídica que ele vai ter. Esse imóvel, após regularizado, após ter sua matrícula aberta e titulada em nome desse ocupante, ele passa a fazer parte da cidade legalizada. O alcance social dessa medida provisória, ou melhor, da ex-medida provisória, porque ela foi transformada num projeto de lei, existe um projeto de lei de conversão, que já foi aprovado pela Câmara, semana passada aprovado pelo Senado, e que agora se encontra no gabinete da presidência para sanção, para se transformar realmente numa lei. O alcance social dela é muito grande. A maior preocupação dessa lei é tratar essas comunidades tradicionais, é você tratar dos núcleos habitacionais de interesse social, que é a população mais vulnerável. E as ferramentas novas que foram trazidas para a lei só vêm no sentido de agilizar e facilitar a resolução desses conflitos, inclusive conflitos fundiários.